Oi, eu sou o Fakeboard e aqui mais um vídeo no vídeo de hoje É 1º de Abril e eu vou sair zoando todo mundo aqui do Lotus Eu não vou fazer nenhum vídeo de 1º de Abril, acho que muita gente vai fazer aqueles vídeos de Ah, admitindo que usei hack, admitindo que não sei o que E tal, e tal, pra falar, tipo, ah, no final 1º de Abril, galera, era só zoeira, só que, mano, eu não Sei lá, eu não vou fazer nada desse tipo, então eu vou preferir É, zoar o Lotus inteiro, eu vou usar a desculpa Eu não vou usar a desculpa nenhuma, na verdade, só vou sair trolando os players Porque eu posso, eu sou o dono desse servidor aqui E é isso aí, eu acabei de acordar, desculpa, cara, de sono, galera Mas é isso aí, é, só antes de começar a zoar os caras Se você quiser comprar o Minecraft original, tem a OVDMC, que é a minha loja de Minecraft original Compre aí, o link tá na descrição, tem Minecraft pra um preço muito mais barato E se você quiser comprar o VIP no Lotus, tem o link aí também embaixo E usa o cupom FAKE10, e lembrando que eu vou até fazer live na Twitch É, hoje não vai ter Porque, enfim, por vários motivos aí, também porque é Páscoa e tal Inclusive, Feliz Páscoa a todos aí, que, né, que estão aí E é isso aí, então, bora, bora, bora pro vídeo Bora pro vídeo A ideia é me disfarçar, então, beleza, vamos colocar a barra Barra fake, fake soul Ih, já tem Colocar underline, pronto Pronto Já tem aqui Pronto, isso aqui, ó Tá essa galera aqui e esses daqui que vão ser usuados, ó Não quero nem saber Ó, esses daqui que vão se ferrar na minha mão By start Beleza By start de novo Calma aí Barra game mod 1 Pronto, tô voando, sai Não, aí Agora eu dou game mod 1 E... E que sai voando Dando isso Porque, aí, ó Nomenagem a Páscoa Joga ovo no cara, né Ali, ó Joga o ovo Aê, ovo de Páscoa Aê, ovo de Páscoa Ovo de Páscoa Ovo de Páscoa Caraca, eu posso fazer o que eu quiser aqui, mano Aê, espadada de Páscoa Que isso? Que isso? Que isso? O cara é hack O cara é hack? Não é hack não, né O cara é hack? Não, né Que isso? Meu Deus Beleza Vamos pra cá Vamos pra cá Vamos pra cá Tei Tei Sai 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 Vem, vem que eu vou dar combo 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 Matei Matei Jogo muito, jogo muito E aí, cara E aí, cara Calma, tranquilo, tranquilo, cara Tranquilo, tranquilo, cara Relaxa, tá tudo certo Tá tudo certo, galera Opa, voei aqui um pouquinho Ninguém viu Ninguém me viu Ninguém me viu Ninguém me viu Beleza Começou uma treta maligna aqui, ó Tei 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 Corre mesmo Corre mesmo, vacilão Corre mesmo, vacilão Corre mesmo, vacilão Olha o cara caiu Ah, voltou Corre mesmo, vacilão Corre mesmo, vacilão Corre mesmo, vacilão Vem, 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 vem Toma ovo de páscoa Toma ovo de páscoa Olha a espadada de páscoa É a vareçada de páscoa Você ganhou a vareçada de páscoa É seu presente Aceite seu presente, cara Aceite seu presente, cara Não Esse cara Não para de correr Aceite seu presente de páscoa Uma hora vai acabar Ai, lagu Uma hora vai acabar Uma hora vai acabar Uma hora vai acabar Uma hora vai acabar Não vai ter mais, não vai ter mais Matei, hum, tá lá Tá lá, moleque, joguei muito Foi fácil demais, ó Caraca, o cara me chamou de hacker Mas eu não sou hacker Vamos para a próxima partida aí E é isso aí, mano Ah, eu tô muito jogando, boitei, que isso Tem uma galera que não entende que é brincadeira, mano Que é, tipo, só pela zoeira Só pra eu me divertir, pra eu dar risada, tá ligado E pra ver a reação dos caras Galera, não fiquem putos, velho Porque é uma partida, velho Você joga, sei lá, 100 em um dia Então, mano, o que vai custar você perder uma partidazinha Pra eu zoando, tá ligado E isso vai aparecer no vídeo, é mais engraçado Dei um golinho aqui da minha água sagrada, né Que eu preciso, toda vez Pera, agora eu vou fazer o seguinte, ó E aí, cara E aí, cara Falou Vamos pro meio Cheguei Cheguei, cheguei, cheguei no meio Cheguei no meio, vou pegar tudo Cheguei no meio, vou pegar tudo O cara me chamou Aí, chamou alguém de hacker easy Não fui eu Eu não tô perto dele Só matei um até agora Beleza Beleza, peguei tudo aqui Que tinha no meio Voei 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 um pouco Voei um pouco Voei, confesso que eu voei de leve Mas foi por bons motivos Deixa eu pegar um peitoral de alma Deixa eu ficar bonito, né Meu Deus, meu Deus Ele vai vir? Esse cara vai vir? Vou dar elvada de páscoa, moleque Quer ele saber não Vem Opa, opa, opa Opa, opa Opa, já foi Já foi Errou Já foi Esse cara tá forte Esse cara tá forte Mas vai perder Esse cara tá forte Mas vai perder Porque eu sou o cara da páscoa Eu sou o cara do primeiro de abril Aqui, ó Pronto Pronto Vem Vem, cara Vem, loucura Olha o cara aqui, doido O cara tá na nóia Foi Acabou Ganhei Foi isso? É isso É isso É isso, acabou Já foi mais Ih, rapaz Me reportaram ali, ó Me reportaram Mano, todo mundo me reportou, velho Caraca Todo mundo me reportou O cara me chamou de easy ainda Beleza Eu tô no Bad Wars de dupla, mano E agora o bagulho vai ficar sério Agora o bagulho vai ficar sério Vamos ver o que que vai Beleza, galera Agora eu vou começar o Bad Wars aqui Eu vou jogar um pouquinho aqui De dupla Vamos ver o que vai acontecer aí Já tá começando Começou Beleza E foi Foi, moleque Vou começar aqui Vou pegar várias lãzinhas aqui, ó Cadê? Cadê a lãzinha aqui? Cadê a lãzinha aqui? Beleza Vamos colocar aqui Beleza Bora Bora que bora Já vou pegar Mano, eu vou pegar Bad Rock pra pôr na cama Eu vou pôr Bad Rock na cama Eu vou tampar aqui Pra esse cara não sair Porque eu sou louco E ali tá ali no inimigo, véi Eu sei que eu não posso quebrar a cama do Game Mod Porque buga Eu sei disso Então eu vim aqui Com a espada de diamante Baga o Game Mod 0 Quebrei a cama já Já quebrei a cama Vem, rapaz Vem, rapaz Vem, rapaz Vem, rapaz Já foi Não, 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 não Ai, caí, droga Eu consegui morrer, velho Eu consegui morrer Ah, não Eu sou muito burro Ah, não Merda Calma Caraca Consegui morrer pro maluco ali Tá, ele ainda tá ali, velho Cara, ele ainda tá lá Eu vou pegar uma espada de diamante Vou pegar um Vou pegar um Calma Vou pegar um agrado aqui pra mim, né, mano Pronto Calma Aê Deixa eu tirar esse Ih, rapaz Nossa, mano É muito complicado Não dá Véio, deixa eu pegar uns 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 minérios aqui Uns Uns gold Uns iron Pronto Agora nós vamos Upar tudo, moleque Vai ficar top Em dois segundos Presta atenção nisso aqui Pera Vamos ver que isso daqui vai dar certo mesmo Opa, calma Nossa, vai dar certo 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 isso Tá dando certo isso, eu não sei Eu acho que deu certo A gente tem tudo Ai, caraca Isso aqui Nossa, a gente tem tudo A gente tem tudo Caraca Beleza Deixa eu pegar aqui Armadura Deixa eu pegar aqui, ó Aqui, ó Top, moleque Beleza Vamos pegar umas speed aqui também E agora eu já Pego Maçã Dourada Aqui, ó Mas eu quero Essa aqui Essa aqui é da boa Tá ligado Pronto Trefo ativada Peguei aqui Peguei aqui Mas não vou conseguir ganhar de nós não Aí, ganharam Ô, merda Ô, time ruim Que isso, véi Esse cara aqui tá louco Matei Matei Tá, beleza Pelo menos agora eu tô sozinho Que era o que eu queria Tá ligado Que eu não gosto de jogar com lupla, não É isso aí, mano É isso aí, ó Meu gerador tá com Muito louco Eu tô muito cheio de item O que tá acontecendo? Alguém pode me explicar Alguém quer me explicar O que aconteceu? Calma, agora já era Agora eu tô com a minha massa dourada Agora não tem como Beleza Eu só tenho que tomar cuidado Pra não cair, né, véi Que vai ser ridículo Se eu morrer de queda assim Beleza Deixa eu colocar aqui E aqui Beleza Nice Eu não vou morrer pra esses caras aqui Nem falando, né Não, eu não vou morrer Tá, toma Toma Beleza Beleza Ih, caraca Não Não vou morrer, não Não vou morrer, não Não Eu fui eliminado Nossa Que merda Eu não acredito Bom, galera Enfim Como podemos ver Eu consegui perder até Com Com Game Mod 1 Aí, zoando, né Mas, enfim Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece Seu like Isso aqui é mais um vídeo De nossa série De abusando Aqui no servidor Beleza Eu tô Tipo, mano Eu tô querendo realmente Fazer essa série Vocês gostaram bastante Do primeiro episódio E eu vou continuar E eu vou continuar trazendo Porque é engraçado Eu gosto É um jeito de me divertir E comentem aí Ideias do que eu posso fazer Abusando aqui Lembrando que eu posso fazer Tudo Game Mod Mano Banir Kicar Puxar player pra cal Fazer qualquer coisa Então, mano Comentem aí embaixo Beleza E é isso aí, então Deixa seu like aí Se você gostou Não esquece de me seguir Nas redes sociais Pra você saber sempre As novidades Se inscreve se não for inscrito É nóis Valeu, falou Até o próximo vídeo E fui, galera Tchau